Oi gente, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de como é o meu marido com relação às crianças, como o meu marido ajuda na criação tanto da bebezinha, com as coisas com relação à bebezinha, quanto com os meus mais velhos, como ele foi desde o começo, desde, enfim, desde a época que eu estava grávida e na época que eu amamentava, então eu quero falar um pouquinho com relação a isso, porque veio umas meninas perguntarem, ah, mas e o Paulo, como é que é? Como é que ele participa de tudo isso? Então eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo pra vocês como que é que ele participa de todo esse ambiente maternidade aí, né, que ele super participa e é ótimo. Enfim, então vamos lá, vamos começar. Eu não gosto de fazer aquelas vinhetas no meio, assim, eu acho que quando começa a ver o vídeo, eu gosto de ver o vídeo até o fim, eu não gosto que venha, ah, vamos fazer tal coisa, fique ligado, aí corta, entendeu, aí volta, eu não acho isso bacana, eu prefiro continuar. Então vamos lá, o Paulo, ele na verdade foi super sempre participativo, eu não sei se teve alguma coisa a ver com relação à infância dele, porque ele tem um irmão que tem diferença de idade de 13 anos, ou seja, quando ele tinha 13 anos, esse irmão nasceu e ele participou, né, nessa época, ajudou a mãe dele na época, era enfermeira, então ela trabalhava durante a noite e ele participava, a avó dele, só que a avó dele era muito velhinha já e ela cuidava, só que ele tinha que estar sempre perto, cuidando e ajudando a avó dele a cuidar do irmãozinho mais novo, justamente por causa disso, porque ela era muito velhinha e tal, então ele tinha que estar, e a mãe estava sempre trabalhando. Então ele participou muito da criação do irmão dele, em tudo, na verdade, ele fazia, ajudava a fazer mamadeira, ajudava na fralda, ajudava em tudo. Então eu não sei se isso teve alguma coisa a ver, acho que sim, o fato é que desde que eu estava grávida, o Paulo sempre se demonstrou super ultracordadoso, com tudo com relação ao bebê. Na época que eu ganhei, ele me facilitava muito a vida pra eu amamentar, nunca foi daquele tipo de pessoa de não acordar, até porque eu não sei o que eu faria se uma pessoa do meu lado não acordasse com o show do meu filho, tipo, eu faria a pessoa acordar de qualquer maneira. Enfim, eu acho que também vai de cada mulher, vai de cada homem, de cada parceiro, de cada... Eu estou contando pra vocês como que funciona nós dois, eu e o Paulo. Ele, na época que eu estava recém-operada, ele me ajudava em tudo, né, porque eu fiz cesárea, tive que fazer cesárea. Então eu estava recém-operada, ele me ajudava em absolutamente tudo, do tanto que eu não tive nenhuma complicação nunca, a minha recuperação da cirurgia sempre foi perfeita nos meus três, porque o Paulo sempre me ajudou, né, depois da cirurgia você não pode levantar peso, você tem que tomar cuidado com várias coisas, e o Paulo sempre, sempre, sempre. Tanto que os primeiros banhos de todos os nossos filhos foi ele que deu na maternidade. Ele não me deixava nem segurar pra dar banho, não que ele não me deixava, mas ele, como eu tinha recém-operado, tava com uns pontos super, né, novos, ele se prontificava a dar banho no bebê, então ele deu o primeiro banho de todos os filhos, eu acho isso maravilhoso. E ele dá banho até hoje, gente, dá banho até hoje. Ele sempre, na verdade, participou. O banho, na verdade, é uma coisa que ele gosta de fazer, porque ele se sente, cada um tem um momento, e eu acho bacana reservar o momento dele. Então, os meus dois meninos, eles sempre dão banho. Na menina ele dá, até agora também ele gosta muito de dar banho na bebê. Então, assim, ele sempre participou muito assiduamente, assim, na criação deles. Na época que eles acordavam de madrugada pra mamar, ele que levantava, ele ia até o berço, ele pegava o bebê e levava pra mim até a cama, aí eu amamentava. Na grande maioria das vezes, eu dormia amamentando, então ele acordava, via que eu tinha terminado já de amamentar, ele acordava, pegava o bebê e voltava de volta no berço, entendeu? Porque os bebês sempre, os nossos sempre dormiram no berço, a gente nunca acostumou a criança dormir na cama. Então, desde o primeiro dia, a gente sempre acostumou o bebezinho a dormir no berço. Então, ele tirava a mamar, o bebezinho chorava, ele ia lá, tirava o bebê do berço, dava pra eu dar de mamar, eu dava de mamar na cama. Às vezes que eu acordava, ou que, enfim, eu me ligava da situação, eu levantava e daí, né, o certo era esse, ele buscar e eu, daí depois de dar mamar, pegar o neném e devolver no berço. Mas muitas vezes eu dormia, então ele mesmo via que eu tava dormindo, ele pegava o bebê e devolvia no berço. Então, ele sempre foi super ativo com relação a isso, nunca reclamou, sempre gostou de participar, sempre trocava fralda, trocou muita fralda. Nos berçários, às vezes a gente até, é complicado, né, às vezes as pessoas não são acostumadas numa participação tão, né, assim de pai. Eu vejo que aqui em Curitiba, pelo menos, tem muitos berçários, lugares que, no caso, fraudário, né, não berçário, fraudário, em lojas, em shoppings, que ficam dentro do banheiro feminino. E ele fica a pé da vida, porque ele não pode entrar pra trocar a fralda, ele acha um absurdo, e eu também acho um absurdo. O fraudário tinha que ser num espaço reservado, onde os dois possam entrar pra trocar a fralda, né, não uma coisa reservada só pra mulher. Então, em vários lugares que a gente foi, a gente já faz reclamação, porque realmente o certo é ter o banheiro masculino, o banheiro feminino e o fraudário, né, pra que os dois possam entrar e os dois possam trocar a fralda, e não o fraudário dentro do banheiro feminino. Então, e a gente sempre reclama, sempre comenta disso, porque, na verdade, ele sempre... Nós dois, né, estamos ali. Então, o que tiver menos ocupado, ou o que puder na hora, não estiver fazendo, se eu tô vendo uma roupa, ou provando uma roupa, por exemplo, numa loja, num shopping, e pra comprar, e a gente nota que o bebê tá sujo, como eu tô ocupada fazendo alguma coisa, ele vai lá, não, vou trocar, fique aí, continua vendo as tuas roupas, vou lá e vou trocar. Então, eu acho que os dois têm que estar, né, dispostos, assim, como vice-versa, quando eu vejo que ele tá vendo alguma coisa e tal, e eu posso, olha, amor, já volto, vou trocar rapidinho o bebê. Então, assim, realmente, aqui, a participação dos dois é muito assídua. E eu dou espaço pro Paulo, eu vejo que, às vezes, tem mães que não dão espaço pro marido. Eu não entendo por quê. Porque é tão bom, eu não tive uma relação próxima do meu pai, aliás, bem longe disso, e eu vejo como fez muita falta. Então, assim, às vezes a mãe acha que ela vai poder cobrir todas as lacunas do bebê, né, que ela sozinha vai poder, e é complicado, né. Então, assim, se você tem a chance, ou tem a oportunidade de ter um parceiro que possa, ou que não seja seu parceiro, mas que queira participar da educação, ou queira participar ali da maternidade, né, queira fazer aquilo, uma coisa dele também, aproveita, aproveita e dá espaço pra ele fazer. Porque isso vai criar um vínculo muito bacana. E o seu vínculo com a mãe nunca vai ser substituído, nunca, você sempre vai ser a mãe, sempre vai ter esse vínculo. Então, não precisa aquela coisa de ter ciúminhos, que eu vejo que muitas mães têm, que, às vezes, não dá espaço pro esposo porque tem ciúminho, né, ou não dá espaço, enfim, né, pro pai da criança, às vezes não é esposo. Mas, enfim, porque tem um ciúminho, gente, isso, sabe, só vai fazer bem. Você dá um espaço pra que aquela, pra que o pai entre, só vai fazer bem pra criança, só bem. É maravilhoso. Então, assim, é muito importante isso. Então, eu dou espaço pro Paulo criar o vínculo dele, tanto com os meninos quanto com a bebê. E isso é muito bacana. Então, ele é super participativo, aí ele até hoje também vai, eu comento com ele, a gente chega, né, com os mais velhos, a gente conversa muito sobre a educação dele, sobre como eles estão, como que a gente deve, né, o que que a gente vê que tá, né, ali, o que a gente deve pegar no pé, o que não deve. Então, ele também é muito participativo, na medida do possível, né, porque ele trabalha o dia inteiro. Mas, enfim, então o Paulo é muito bacana com relação a isso, com relação a, né, foi o que eu falei, a participação mesmo física de trocar fralda, botar roupa, dar banho, enfim, tudo isso ele gosta muito de fazer. E a gente é um time mesmo, a gente ficou sendo um time, e isso é muito legal. Mas eu acho que é aquilo, né, cada um às vezes tem característica. Às vezes o marido não gosta de fazer tal coisa, porém ele gosta de participar de um outro lado, né. Então, assim, basta você, na verdade, ter o feeling do que o teu parceiro, ou que não seja o teu parceiro, mas o pai da criança, você ter aquele feeling do que ele gosta, do que ele gostaria de participar, e você abrir essa brecha e trazer ele pra dentro. Então, assim, não necessariamente ele tem que fazer tudo o que, né, eu falei aqui que o Paulo gosta de fazer, que o Paulo faz, mas pode ter outras coisas bacanas também, que você pode inserir, né, na vida do filho, e fazer com que eles criem um vínculo com isso. O importante é não ficar distante, né, o importante é sempre estar participando ali, em algum momento, pra que crie esse vínculo, pra que não fique distante, né, esse é o importante. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo materno dessa semana, tem muito mais pela frente, se você não se inscreveu, se inscreva, por favor, e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.